Salve, salve, galera! JonMZS na área mais uma vez e hoje vamos falar sobre o Google Play Games, o novo sistema do Google que está trazendo jogos mobile, jogos do Android para o PC. A Microsoft já tinha anunciado anteriormente que ia trabalhar para trazer os jogos e aplicativos do Android para o Windows 11, mas o Google também viu que esse esforço da Microsoft era interessante e não quer também perder esse mercado porque sabe que pode ter venda de jogos, itens dentro dos jogos. Então eles lançaram aqui Google Play Games Beta, uma versão beta que você pode se inscrever e baixar no seu PC para jogar alguns jogos selecionados, entre 40 e 80 jogos selecionados do Google Play para você jogar no seu PC, jogos de Android, de celular Android, direto no PC e dá para usar inclusive teclado e mouse. Mas nesse vídeo aqui vamos conhecer o serviço, vamos testar aqui no PC para ver como que funciona isso. Vou deixar o link do Google Play Games aí na descrição, nos comentários, caso você queira acessar aí. Quando eu abri a primeira vez, apareceu um botão aqui, se inscrever no beta, né? Alguma coisa assim. E aí eu apertei e depois disso não apareceu mais, mas talvez se aparecer para você é só clicar ali. Aqui já aparece a opção para baixar o aplicativo do PC, mas antes vamos dar uma olhada aqui no que tem de informações, o que o Google disponibilizou de informações para nós. Então eles dizem aqui, conheça e acesse jogos para dispositivos móveis no PC com o Google Play Games Beta. Para começar, faça o download dele em um computador que atenda aos requisitos mínimos. E aí vamos dar uma olhada o que são os requisitos mínimos. Então os requisitos mínimos, sistema operacional Windows 10, né? Versão 2004. O armazenamento obrigatoriamente precisa ser SSD, com 10 GB de espaço disponível. Placa de vídeo tem que ser no mínimo uma Intel HD Graphics 630 ou comparável. Processador de 4 núcleos físicos de CPU, 8 GB de RAM no mínimo, né? Conta de administrador do Windows, né? Que é meio padrão, todo mundo tem. Virtualização de hardware precisa estar ativada. Eu não sei se no meu está ativado, mas vamos descobrir aqui. Bom, os requisitos são razoáveis, né? Tem muitos PCs aí que não vai ter esses requisitos aqui. Tela maior e mais controle, sincronização perfeita entre dispositivos, experiência oficial do Google, né? Então isso aqui desenvolvido oficialmente pelo Google. Conheça versões maiores e mais ousadas de uma seleção de jogos para dispositivos móveis na plataforma de games para PC do Google. Então aqui dá a entender também que é uma versão diferente do jogo que você encontra no celular Android, né? Ou talvez otimizada realmente para PC aí, para ficar numa qualidade melhor, né? Aí aqui eles mostram um pouco dos jogos, né? Então Asphalt 9. Asphalt 9, se eu não me engano, tem no Windows, né? Na Windows Store. Mas tem vários jogos aqui. Não tem nenhum jogo aqui que está aparecendo, pelo menos aqui, que eu conheça, né? Mas eu também faz anos que eu não jogo, assim, jogos de Android, né? Que eu não fico pesquisando, então talvez por isso. Avança de nível com controles aprimorados. Use o mouse e o teclado para ficar mais ágil e jogar cada vez melhor. Legal, então dá para usar o mouse e o teclado, né? E aí em qualquer tela praticamente. Continue jogando a qualquer hora onde você estiver. Sincronize seu progresso e a biblioteca de jogos em todos os dispositivos em um login único na conta do Google. Comece a jogar no smartphone, mude para o PC e volte para o smartphone. Legal, isso aqui também é legal, né? Uma coisa que está acontecendo muito com os jogos hoje, né? Você começa a jogar no celular e aí abre no PC e você pode continuar jogando o mesmo jogo da onde parou. Isso é legal. Ganha prêmios ao jogar. Com o Google Play Points, você ganha pontos em todas as compras no Google Play Games, incluindo itens no app e assinaturas. Ok? Então aqui você vai ganhar pontos aí por jogar jogos pela Google Play Games. Aqui os requisitos mínimos que a gente já falou e aqui algumas perguntas. Quem pode participar da versão beta? A versão beta foi lançada na Austrália, Coreia do Sul, Tailândia, Hong Kong e Taiwan. Mas agora eles não atualizaram isso aqui, né? Foi lançado no Brasil, Estados Unidos e mais alguns países que eu não sei te dizer agora porque eu não tenho a informação na mão. O importante é que chegou aqui para o Brasil também. Quando que vai ser lançado oficialmente? A data de lançamento oficial vai depender da região, né? Então vai chegando aos poucos. No caso, no Brasil já chegou. Qual é a diferença desse app para o app do dispositivo móvel Google Play Games? O app do dispositivo móvel Google Play Games tem como foco principal a experiência de jogos instantâneos em que você pode acessar jogos casuais diretamente. Em breve teremos mais comunicados sobre o app para dispositivos móveis. Daqui em diante, Google Play Games será usado para descrever a experiência em computadores, em que você poderá aproveitar seus jogos Android favoritos. No momento, mais de 40 jogos estão disponíveis. Vamos adicionar jogos regularmente, então volte sempre para conferir as novidades. Então aqui eu vi numa matéria aí que tem aproximadamente 80 jogos já, então também eles não atualizaram essa informação aqui. Então tudo isso que a gente falou é tudo que a gente precisava saber aqui sobre o Google Play Games do PC aqui para você jogar jogos Android no PC. Agora vamos baixar e ver como que funciona. Processo de download igualzinho o Google Chrome, né? Para baixar. Beleza, já estamos aqui com o aplicativo do Google Play Games aberto no PC, então ele está pedindo para fazer login. Então vamos lá. Beleza, ele fez login. Essa conta aqui eu não tinha usuário ainda, então deixa eu criar aqui. De um MZS, vamos ver se ele... deixa. De um MZS 1, vai ter que ser, né? Porque eu já usei o outro. Ok, vamos aceitar os termos aqui. A gente leu tudo. E aqui já estamos na home, né? Na página inicial. Vou deixar em tela cheia aqui para ficar melhor a visão. Bem aqui embaixo, né? Ele está dizendo, para instalar jogos, ative uma configuração adicional no Windows e reinicie seu computador. Então aquela opção lá, né? Não estava ativa no meu computador. Vamos lá, continuar. Desativar o Windows Hypervisor Plataform para instalar a maioria dos jogos. É um recurso comum que executa os jogos de desempenho no máximo. Ele pode ser desativado a qualquer momento nas configurações do Windows. Ao ativar, será preciso reiniciar o computador. Talvez alguns emuladores não funcionem depois que a plataforma for ativada. Então o que é importante para quem usa emulador aí no PC, está dizendo que talvez alguns emuladores não funcionam. Então, se você ativar aqui para testar, depois você vai ter que talvez desativar para conseguir jogar no emulador. Beleza, reiniciou o computador. Então vamos tentar agora. Vamos tentar nesse jogo de corrida aqui. Vamos ver se vai funcionar. Instalar. Bom, e aqui embaixo no aplicativo, né? Aparece, já que está demorando bastante para baixar aqui, eu vou mostrar. Então, aparece aqui os downloads, né? Então, o que estiver em andamento aqui, se estiver baixando alguma coisa. E o perfil, né? Se você clicar no perfil, você vê aí as conquistas dentro do Google Play Games. Tem também uma configuração aqui. Deixa eu ver. Dá para fazer alguns ajustes aqui de configuração. Então, atualização automática de jogos. Enviar dados de diagnóstico. Dá para desativar. Mas não tem nada assim tão relevante, né? Voltando aqui, ainda tem um botão de ajuda, um botão sair e um botão para editar o perfil. Aqui também você pode voltar para o início. E aí, essa é a página inicial, né? Que tem várias recomendações de jogos. Aqui tem a biblioteca. Então, são os jogos, provavelmente são os jogos que estão na minha biblioteca, né? Que eu já baixei. E aqui são todos os jogos que estão disponíveis para jogar pelo Google Play Games, tá? Então, aí é uma lista que é para ser de até 80 jogos. Vou passar rapidinho aqui para vocês darem uma conferida. Jatos do Caribe, State Survival, Township. É isso, já chegamos, né? Então, se duvidar, é 30 jogos. 57 jogos. Eu contei aqui nessa lista, pelo menos nessa tela aqui, né? Que é a tela onde diz todos os jogos. Tem 57 jogos e aí é para eles ir adicionando ao longo do tempo mais jogos que são compatíveis aí no celular com o PC, né? Então, tá aqui. Já baixou meu jogo. Vamos lá na minha biblioteca. Tá aqui. Reproduzir. Vamos jogar. Bom, já carregou o jogo aqui. Então, agora podemos testar. Então, eu estou jogando aqui pelo mouse mesmo, ó. WASD aqui. E vamos escolher uma campanha. Ih, tem que comprar, cara. Oxi. Desafios diários. Volta ao mundo. Tá, volta ao mundo não precisa comprar. Tem umas coisas aí que precisa comprar no jogo, meu. Pista. São Francisco, dá para ir. Aparentemente o mouse não vai servir para nada, né? O W. O W está servindo para acelerar. A e D para virar para ir para a direita e esquerda, né? E eu acho que é só isso, cara. Esse jogo não tem mais nada. De botão, talvez. Tá. A setinha do mouse. Não sei se serve para alguma coisa. Não serve. Ah, o espaço usa o nitro, né, cara? Tá, agora eu entendi. Eu estava meio atrapalhado porque eu estava tentando descobrir como usar o nitro, né, meu? Mas é o espaço. Tá bom. Agora eu estava prestando atenção e mesmo assim eu fiz cagada, né? Não tem muita opção de jogo. Você viu que tem poucos, né? Tem 50 e poucos jogos aí para você jogar. Mas é legal, né? Saber que... As plataformas estão se unificando, né? Isso é legal. Mais uma opção aí para quem joga no PC e para quem gosta de jogos do Android. Vamos ver se vem em outros jogos, né? Por exemplo, jogos que você tem que jogar no emulador, né? Se é que ainda funciona, como Brawl Stars, né? Esses jogos aí. Seria interessante vir para o PC dessa forma, né? Seria bem mais interessante. Acabamos em quarto colocado, né? Primeira tentativa está mais ou menos. Bom, é isso, né? Comenta aí o que você achou disso, se você vai testar o Google Play Games no PC. Eu achei ainda que está fraco de jogos, né? Apesar que eu não sei ainda como que está hoje em dia os jogos do Android. Eu não costumo olhar lá para ver o que está acontecendo com os jogos do Android. Antigamente tinha poucas opções para jogar realmente. Mas aqui no PC ainda veio bem pouco jogo. Então, talvez mais futuramente venha novos jogos aí que são compatíveis já no Play Store do celular. E você vai poder jogar direto no PC pelo aplicativo Google Play Games. Então, eu vou deixar o link aí na descrição dos comentários. Se inscreve no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Game, né? A gente fala sempre sobre Cloud Game aqui no canal. Dessa vez, uma informação um pouco diferente, mas interessante aí para o pessoal do PC. E deixa o like para dar aquela fortalecida que eu esqueci de pedir. Tamo junto, valeu e até a próxima.